Olá, seja bem-vindo ao Minuto Observatório. Vamos aos destaques das novelas. Começamos com uma ação vidas brasileiras. Mel repreenderá Paulo e Marli por zombarem de Getúlio. Jeremias sugerirá que Vinícius pense sobre propor casamento à Thalícia. Em Espelho da Vida, Edmeia ficará animada ao saber que Isabel está envolvida com Marcelo. A vilã, inclusive, o beijará na frente de Alaã. Aí o protagonista vai hostilizar o amigo e os dois discutirão. Sérgio acabará sendo enganado por Américo e emprestará dinheiro para ele. Já em O Tempo Não Para, Wanda avisará Samuca que as contas da Samvita foram bloqueadas. O protagonista sugerirá a Carmen, então, que eles disponibilizem suas reservas pessoais para pagar os empregados. E Dom Sabino anunciará que é o novo acionista da Samvita e revelará que deseja ajudar a empresa a se reerguer. Para saber mais sobre as novelas, acesse observatóriotelevisão.com.br